Kennedy e Grêmio, Grêmio e Kennedy, que história é essa? Ele vem mesmo para o Tricolor? Qual é a real intenção do Grêmio nesse negócio? A gente vai te falar tudo sobre essa situação agora e te falar alguns pontos interessantes para você ficar ligado nessa história e no que pode acontecer nas próximas semanas. A gente te convida a se inscrever aqui no canal e já deixar aqui nos comentários se você é a favor ou contra a possível chegada do Kennedy, mas fica ligado agora para você entender o que está acontecendo de fato. Mercado de transferências ainda aberto, segue agitado e sempre agitado e a gente tem agora um novo nome que surgiu de acordo com uma informação divulgada inicialmente pelo AS, jornal espanhol, que dá conta de que o Kennedy estaria assim no radar do Grêmio, que poderia pintar no Grêmio. Então a gente vai te explicar agora a partir dessa informação do AS o que de fato está acontecendo tanto na Espanha quanto no Brasil em Porto Alegre. A gente tem no Kennedy um jogador bem interessante, surgiu no Fluminense, se você lembra bem, ele estourou muito no Tricolor, tanto que foi para a Europa e assinou o contrato com o Chelsea. Jogou no Chelsea, jogou no Newcastle, jogou também no Getafe da Espanha, no Granada e também no Flamengo. Ele veio emprestado ao Flamengo. O Kennedy acabou não conseguindo manter na Europa a sua ascensão que ele teve no Fluminense, então acabou sendo emprestado para várias equipes depois de assinar com o Chelsea, inclusive jogou no Flamengo. E no Flamengo é aí que tem um ponto que a gente já começa a ligar esse ponto com o Grêmio e Porto Alegre hoje. No Flamengo ele jogou com o Renato Gaúcho, jogou sob o comando do Renato Gaúcho em uma parte da sua passagem por lá. Então ele tem esse contato sim com o Renato. A gente tem o Kennedy hoje com 27 anos, jogador de 1,82m, jogador de beirada, e é uma posição que o Grêmio tem essa carência, principalmente com as constantes lesões do Ferreira. Uma negociação poderia ser sim por empréstimo. Hoje ele pertence ao Real Valladolid, que é o time inclusive do Ronaldo. O Ronaldo tem, é sócio proprietário da equipe do Valladolid. Então o Kennedy, através dos seus empresários, é importante a gente falar que o Grêmio não é o primeiro clube que os empresários do Kennedy colocam ele ali como um possível reforço para essa equipe. O Atlético Mineiro já foi essa equipe, outros times brasileiros também já tiveram o Kennedy sendo colocado ali pelos empresários em alguns momentos. Por parte do Grêmio, não há nenhum contato avançando por esse jogador. A gente tem essa situação sim, é um jogador que já trabalhou com o Renato, que tem uma boa relação com ele sim, mas o Grêmio ainda com o pé no freio para possíveis futuras contratações. E é lógico, um empréstimo com uma negociação bem tranquila mesmo para o Grêmio. O Grêmio sem ter muito prejuízo financeiro, sem impactar muito financeiramente, o Grêmio pode avançar por alguma contratação. Não é o caso do Kennedy ainda. O Jornal Asco coloca essa possibilidade, mas aí a gente te destaca essas duas situações. O Grêmio ainda avaliando o mercado para tentar fazer negociações que não prejudiquem financeiramente o seu cofre. E é lógico, por outro lado, o Renato tem essa boa relação sim com o Kennedy e o Grêmio necessitando sim de peças de beirada de campo. A gente aguarda agora as próximas semanas. Lembrando que a janela fecha no dia 4, então é um tempo muito curto para uma negociação dessa acontecer para agora. Quem sabe para o meio do ano. Ele tem contrato com o Valladolid até 2027. Então a gente vai aguardando os próximos passos, as próximas semanas, meses, para ver se o Kennedy de fato pode voltar ao Brasil. Dessa vez para voltar a trabalhar com o Renato, só que agora no Grêmio. A gente te convida a se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários a sua opinião, o que você acha do Kennedy. Se ficou com alguma dúvida, a gente pede para você deixar aqui, para a gente comentar com você. E também é lógico, convido você a dar uma olhada na nossa loja de camisas do Portal do Grêmio. O link está aqui na descrição, assim como o link do nosso aplicativo também aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista. O maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.